Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos àquele que é um dos vídeos mais pedidos aqui no canal, pois iremos falar sobre nada mais, nada menos do que o enredo, do que a história do jogo Shadow of Mordor. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par, quando sejam bem-vindos novos. Pois é, pessoal, é mesmo verdade, iremos finalmente falar sobre o jogo Middle Earth Shadow of Mordor. Este vídeo foi pedido inúmeras vezes ao longo de muitos anos aqui no canal, quase, talvez desde o início do canal. E finalmente estamos aqui para falar deste jogo e depois iremos falar também em mais jogos. Iremos falar sobre este jogo em dois vídeos. Este primeiro jogo irá ser sobre a história, sobre o enredo, tentar relacionar com o canon, com aquilo que temos no legendário. O próximo vídeo, que irá sair na próxima quarta-feira, irá ser sobre o gameplay, sobre o modo do jogo, sobre o jogo em si mesmo. Por isso, decidimos dividir aqui este jogo em dois vídeos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Rafael, que tem um canal do YouTube, que é o Oculus Nerd. Foi ele que nos disponibilizou as imagens que irei mostrar neste vídeo e também será ele que nos irá ajudar no gameplay do próximo vídeo. Eu tenho jogo, eu gosto de jogar, no entanto, eu sou muito ruim. Eu gosto de jogos em que não seja estar sempre a levar porrada e este jogo é basicamente levar porrada a toda a hora. Então eu irrito-me e fico nervosa e ansiosa e não mereço sofrer. Então o Rafael disponibilizou-se para nos ajudar. Esta será a primeira abordagem que iremos fazer do Shadow of Mordor e depois, em seguida de outros jogos também, eu tenho praticamente quase todos os jogos que saíram sobre o Hobbit e sobre o Senhor dos Anéis. Simplesmente, hoje em dia é que não tenho muito tempo para jogar. Há sempre muita coisa para fazer. Mas, lá por fazermos este vídeo de Shadow of Mordor, por exemplo, não quer dizer que um dia não tragammos mesmo o gameplay do jogo em si. Tipo, o jogo mesmo do início ao fim. Nada nos impede de nada. Estamos agora a fazer este primeiro teste. Vamos ver como corre. E o futuro logo nos dirá o que iremos fazer em seguida. Este vídeo vai ser extenso e preparem-se. Tragam um suminho, uma bebida, um vinho, um café, um chá. Tragam comida, porque a história deste jogo é hilariante. Ou então não. Veremos. Em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre o jogo em si, sobre o seu desenvolvimento. O jogo chama-se Middle Earth Shadow of Mordor, mais conhecido como Shadow of Mordor. Ou seja, Terra-média, a sombra de Mordor. Este jogo tem também uma sequela, que é o Shadow of War, que saiu depois em 2017. Este jogo aqui saiu em 2014, tendo começado a ser desenvolvido em 2011. Ele foi desenvolvido pela Monolith Productions e lançado pela Warner Brothers Interactive Entertainment. Ele é um jogo na terceira pessoa, ou seja, nós estamos a ver o nosso personagem na nossa frente e vemos aquilo que está em redor dele, não vemos o jogo através dos nossos olhos. E é um jogo de mundo aberto. Este jogo foi pioneiro numa coisa que é conhecida como Nemesis System. Ou seja, os nossos inimigos, aqueles non-playable characters, eles têm memória. Ou seja, nós cruzamos-nos, por exemplo, com um Uruk e lutamos com ele e perdemos, ou ele vai-se embora. Esse Uruk, quando nós nos voltaremos a encontrar com ele, ele lembra-se daquilo que nós fizemos com ele antes. Ele lembra-se de nos termos cruzados com ele antes. E isto é muito importante neste jogo, mas iremos falar um pouquinho nisso depois, no próximo vídeo, sobre o gameplay. O jogo saiu em setembro de 2014 para a PS4, Xbox One e para o computador. E saiu em novembro de 2014 para a PS3 e para a Xbox 360. Ou seja, saiu primeiro para as consolas mais atuais e depois saiu mais tarde para as mais antigas, Playstation 3 e Xbox 360. As versões para a PS3 e Xbox 360 ficaram a cargo da Behavior Interactive. Ou seja, houve ali uma terceirização. Ficou outra empresa a cargo de desenvolver o jogo para essas consolas mais antigas. Ele foi o primeiro jogo baseado no universo de Tolkien que teve um grande lançamento. Houve muito hype em redor deste jogo. Isso nunca tinha acontecido com os jogos anteriores. E ele foi nomeado para jogo do ano. Este jogo também hoje em dia é um dos Playstation Hits. Esta pressão que eu tinha aqui é a mesma da Playstation Hits. Ou seja, esta denominação da Playstation é para aqueles que foram os seus melhores jogos. Aqueles jogos que venderam mais e que tiveram mais sucesso. Vamos lá então entrar na história do jogo e vamos àquelas que são as perguntas mais importantes para começar. Que é, quando é que se passa o jogo? E onde é que se passa o jogo? Vamos lá. Vamos lá então tentar situar o jogo no tempo. Sabemos que o jogo se passa entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Aquilo que temos nos livros, a informação canónica, é que o Hobbit passa-se em 2941, da Terceira Era. Tudo isto será na Terceira Era. E a narrativa de O Senhor dos Anéis começa em 3001, com o aniversário de Bilbo. Sabemos que nós iremos nos cruzar com Gollum no jogo em Mordor. Gollum entra em Mordor cerca de 8 anos depois da festa, ou seja, à volta de um ano de 3009. Ele fica lá durante 8 anos e Sauron liberta-o em 3017. Ou seja, Gollum está livre um ano antes de Frodo partir do Shire e começar a sua missão, que é no ano 3018 da Terceira Era. Nos livros, temos um intervalo de tempo de 17 anos entre a festa de Bilbo e a partida de Frodo. Nos filmes, este intervalo de tempo não existe e tudo se passa numa questão de semanas, num intervalo de semanas. Como o jogo supostamente se passa no universo dos filmes, não temos esses 17 anos entre a festa de Bilbo e a partida de Frodo. Desta forma, a captura de Gollum nos filmes, no universo dos filmes, tem de ser pré-Senhor dos Anéis. Não sabemos ao certo qual o ano aqui. Sabemos apenas que tem que ser antes da festa para que faça sentido, antes da festa de Bilbo. O jogo, é claro, como o título indica, passa-se em Mordor. Mas Mordor aqui não é aquele lugar terrível e escuro que conhecemos. Mordor irá ficar assim apenas depois do jogo. Aquilo que temos no canon em relação a isto, é que Sauron volta a Mordor um ano depois de O Hobbit, em 1942. Ele revela-se quase uma década depois, em 2951, e o Monte da Perdição entra em erupção em 2954. Como durante o jogo, o Monte da Perdição entra em erupção, poderíamos utilizar aqui este facto para tentar localizarmos-nos no tempo. Mas será mais uma incongruência com a linha temporal dos livros, porque temos o Mount Doom a entrar em erupção, o Monte da Perdição a entrar em erupção, e o facto também de Gollum estar em Mordor. O jogo tem aqui este conflito de datas e gera então um anacronismo. Mas, como vocês irão perceber durante a explicação do jogo, não há muita lógica em algumas escolhas. Simplesmente eles pegaram aqui nas informações que tinham entre O Senhor dos Anéis e O Hobbit e fizeram com elas o que quiseram. Vamos deixar já aqui um adendo, uma nota que é, nada do que se passa neste jogo é canónico. Nada, é tudo invenção. Vamos já aceitar isso no início, que é para não termos, ficarmos chocados. O jogo começa ao estilo do filme da Irmandade do Anel, da Sociedade do Anel, onde temos uma intro com o voiceover de Galadriel, mas neste caso não é com a voz de Cate Blanchett. O jogo começa então com Talion, que será o nosso protagonista. Ele é um guerreiro, é um capitão gonduriano, que mora no Portão Negro, mesmo ali na entrada de Mordor. Ele habita lá com a sua mulher Ioreth e com o seu filho de Irhael. Aqui começamos logo há imensos anos, mas há muitos, muitos anos mesmo, que já não havia gondurianos no Portão Negro. Mas nós vamos perceber que Mordor, aqui neste jogo, no Shadow of Mordor, não é um local tão perigoso assim ainda, mas irá passar a ser. Ou seja, em primeiro lugar temos gondurianos no Portão Negro. E agora eu quero fazer aqui uma análise que iremos fazer agora e depois iremos fazer sobre personagens que iremos encontrar ao longo do jogo, que é uma análise dos nomes dos personagens. E aqui eu pedi ajuda ao Leonardo Telles. O Leonardo Telles é um Tolkien-Tolker raiz, um verdadeiro Tolkien-Tolker, que nos ajuda de vez em quando e é bastante conhecedor da obra de Tolkien e também das línguas. E eu pedi-lhe ajuda para conseguirmos tentar entender o que pode significar Talion, Ioreth e Irhael. Vamos lá então ver o que podem significar estes nomes. Talion, supostamente, tudo isto será em Sindari. Talion significaria algo como filho de pé ou filho do inferior, para ser mais poético. Tal poderá ser pé, parte inferior, e Ion é um sufixo para filho. Não faz muito sentido em relação à história, no entanto eu encontrei uma explicação para o nome, não sei se é verdade ou não, que é Talion poderá vir do latim da frase Lex Talionis, que é a lei da retaliação, que conhecemos hoje em dia como Eye for an Eye, olho por olho, dentro por dentro, vocês conhecem essa expressão, é conhecida como a lei de Talion ou Law of Talion. Esta explicação faz muito mais sentido no jogo, porque passamos o jogo basicamente à procura de vingança. O objetivo de Talion no jogo é vingar-se da sua família. Vamos então ao nome da sua esposa, que é Ioreth. Ioreth é uma personagem que temos no legendário, é uma das mulheres das casas de cura, em Minas Tirith, que aparece no retorno do rei. Ioreth significa algo como velha mulher, Iaur é velho, Eth é um sufixo feminino. Mas a mulher de Talion não é velha, seria ela uma profecia, mas pronto, ela, coitada, nunca chegou a ser velha. Depois temos de Dir-Hael, que é o filho de Talion. Este personagem também é um personagem legendário, Dir-Hael, com acento agudo, é o nome do avô materno de Aragorn. Apesar de Tolkien ainda ter considerado usar sem acento, a decisão final dele foi com acento, mas pronto, é detalhe. Dir será homem e Hael poderá ser uma forma alternativa de Sael, sábio. Isto segundo David Sallow, o autor do livro A Gateway to Scenery. Tentámos encontrar aqui a explicação para este nome, que seria algo como homem sábio, mas também não faz muito sentido, porque ele e a sua mãe, eles são prestes a morrer, spoiler. Então, eu não vejo aqui qualquer sentido na escolha para estes nomes, pode-nos estar a escapar algo. E em relação ao nome de Talion, nós não temos nomes com origem latino-legendário, mas esta lógica da lei de Talion faz muito mais sentido do que filho do inferior ou filho do pé. Como vocês podem perceber, tanto pela questão temporal como também a questão dos nomes, este jogo não tem muita lógica em si. Ou seja, nós podemos tentar procurar a lógica das coisas, mas ela não existe. Ele simplesmente, quem desenvolveu o jogo, fez aquilo que lhe apeteceu e pronto, siga. Então, o jogo começa no Portão Negro e eles sofrem um ataque de Hulrugs. E estes Hulrugs têm três capitães, que são os Black Captains, os Capitães Negros. E estes três personagens irão ser os grandes bosses com os quais nos iremos cruzar ao longo do jogo. Vamos então falar um bocadinho sobre estes três bosses, os Black Captains. Como poderão reparar, os nomes destes três capitães é que são como uma referência ao Boca de Sauron, ou ao Mouth of Sauron. Porque temos, em primeiro lugar, o The Hammer of Sauron, o Martelo de Sauron. Ele era um homem, um maqueiro de Gondor, ou seja, aquelas pessoas que carregam as macas. E, pela lógica, ele estaria a recolher corpos no Monte da Perdição. E lá ele encontra o Martelo de Sauron, a Massa de Sauron. Depois da Batalha da Última Aliança, ele, ao encontrar esse objeto, transforma-se interiormente. Ele fica sempre com uma sede de sangue, de matar pessoas, mas de forma bastante violenta. Ele esperou até ao retorno do seu mestre Sauron, ao longo de vários milénios. Depois temos The Tower of Sauron, a Torre de Sauron. Ele era o Númenoriano e, pelo que se recorda, ou ele construiu uma torre ou ficou preso numa. Ah, haverá ali uma questão de trauma. Este personagem, ele está sempre a crescer em tamanho. No entanto, ele está preso dentro da sua armadura, que nunca cresce. Ou seja, ele está sempre em agonia constante. Depois temos o líder, The Black Hand of Sauron, o Mão Negra de Sauron. Sobre as origens do Mão Negra, há quem diga que ele era um rei do leste, que trouxe para Sauron as cabeças dos magos azuis. Outros dizem que veio de Númenor com Sauron. Outros dizem que é o próprio Sauron, mas tudo isto são rumores. Talion e a sua família são capturados, pois os Black Captains querem fazer um ritual. E este ritual é para trazer de volta o espírito de Celebrimbor. E fazem-no no Black Speech, na Língua Negra de Mordor. Com este ritual, o espírito de Celebrimbor entra para dentro do corpo de Thalion. Ele vê a sua família ser morta. O ritual é feito ao cortar antes as gargantas. Thalion também teve a sua garganta cortada. Mas, como Celebrimbor entrou para dentro dele, como o espírito do elfo entrou para dentro dele, Thalion ficou vivo. Ficou ali entre a vida e a morte. Convém referir aqui que Celebrimbor, quando volta à vida, entre aspas, não se lembra de quem é, não se lembra do que fez, nem se lembra do seu nome. Não sabemos nada. Ele não sabe porque é que o seu espírito foi trazido de volta. Convém aqui lembrar quem é que é Celebrimbor para nos focarmos aqui no que se passa. Celebrimbor foi um dos maiores artífices da Terra-média. Ele é filho de Curufin, o filho preferido de Fëanor. Ele destacou-se na Segunda Era, em Eregion, devido aos seus trabalhos de artífice. Foi em Eregion que Sauron chegou como Arathar, Senhor das Dádivas, e que deu muito conhecimento a esses artífices. E foi a partir deles que começaram a ser criados, começaram a ser feitos os Anéis de Poder. A Celebrimbor pertencia a uma liga de joalheiros, que eram os Gwyth e Eregion. Mas, sobre a história de Celebrimbor, iremos falar com muito mais detalhe lá mais para a frente, no vídeo bem perto do final, e depois vocês vão perceber porquê. Então, quando Talion e Celebrimbor estão unidos, eles têm um objetivo. Primeiro, descobrir quem é que é Celebrimbor, porque lá está, ele não se recorda de nada da sua vida. Vingar a família de Talion, e romper a maldição que os une. Ou seja, encontrar os três inimigos, principalmente o de Black and of Sauron. Supostamente, há uma maldição que os une, e Celebrimbor até diz Vamos então entrar em Mordor, e Mordor está cheia de Uruks, é claro. Eles aqui no jogo utilizam sempre o termo Uruk, não Orc. E descobrimos que Celebrimbor tem um poder, que é ele consegue ler a mente dos Uruks. E depois, através desse poder, vamos tentar chegar ao Black and. Ou seja, ele ao ler a mente faz questões aos Uruks para tentar chegar ao nosso objetivo. A jornada vai-nos acabar por levar até um homem, que é Hírgon. Ele habita dentro de Mordor, no pequeno acampamento de gondorianos por os Kreech, exilados que habitam mesmo dentro de Mordor. O objetivo deles, e o porquê deles estar ali, é também porque eles disfarçam-se de escravos e ajudam a salvar os escravos realmente que trabalham para o exército de Sauron, que são homens. E Hírgon, é claro, irá também ajudar-nos. Apesar dele ser exilado e de haver ali um clima um pouco tenso ao início, com Talion. Vamos-nos cruzar, é claro, com Gollum, como já tínhamos dito. E Gollum, ele sente uma ligação com Celebrimbor, por razões óbvias, que é um anel, apesar de Celebrimbor não se recordar do seu passado, não se esqueçam. Aquilo que toda a gente vê com quem Talion se cruza é ele mesmo, é o seu corpo. Ninguém vê Celebrimbor porque ele tem apenas o seu espírito dentro de Talion. Mas Gollum consegue ver o espírito de Celebrimbor e chama-lhe o Bright Master. Gollum, pensando que Celebrimbor o poderá levar a um anel, ajuda-o e ajuda-o como? Há várias relíquias de Celebrimbor, a tiara da sua mulher, o colar da sua filha, ferramentas que ele utilizava como joalheiro e, através dessas relíquias que Gollum nos leva até elas, Celebrimbor vai tendo visões, vai tendo pequenos vislumbres do seu passado e aí começa a recordar-se da sua história. É este o objetivo de Gollum no jogo, levar-nos até estas relíquias. Vamos então cruzar-nos com mais um personagem que nos irá ajudar, que é o Ratback, que é o covarde, que é um Uruk, que é covarde, é traidor. E vamos ajudá-lo no seguinte, ele vai nos ajudar a chegar até o Black Hand e nós vamos ajudá-lo a subir na hierarquia de Urukos para ele se tornar um Worship, um chefe de guerra. E isto aqui depois tem a ver também com aquele sistema Nemesis, que eu vos falei ao início, da hierarquia dos Urukos e com o facto de eles serem memória. Irgon, o gonduriano prescrito, prepara um plano para destruir um monumento que está a ser construído por escravos, um monumento a Sauron, que é uma grande estátua. E através disto eles pretendem chamar a atenção de Black Hand. Taldeon diz para Irgon e os escravos que ele salvou saírem de Mordor, porque Mordor ao longo do jogo vai se tornando cada vez mais perigosa. Quem acaba por chegar não é o de Black Hand, mas sim o de Hammer of Sauron, o martelo de Sauron. Ele mata Ratback e temos aí a primeira batalha com um boss. E é claro, para que é que servem os bosses? Para matá-los. First, boss down. Matámos o de Hammer of Sauron. Entretanto, vamos nos cruzar com mais um aliado, que neste caso é Lithariel, que é a filha de uma rainha que habita na região de Nurn. Ela é rainha e tem lá o seu pequeno reino, dentro de Mordor. Lithariel é então a sua filha e ela chama-nos porque diz que a sua mãe nos poderá ajudar. Chegamos então à região de Nurn, que é uma região em volta do mar de Nurnan e é o mar interno de Mordor. E lá temos aquilo que é, lá está um pequeno reino, onde temos uma rainha mulher que se chama Marwen. Como se fosse uma referência a Mordor, que é a mãe de Thuring. Esta região é uma lufada de ar fresco no jogo porque é uma região verde, é uma região bonita. Consoante o canon, consoante o legendário, Nurnan era uma região, lá está, pertencente a Mordor. E era uma região bem mais fértil do que aquela região que temos mais a norte. Isto porque temos também um mar interno. Aqui nesta região trabalham escravos que servem para alimentar os exércitos de Sauron. Mas aqui neste jogo não temos escravos, temos um pequeno povo de homens que habita ali livremente. Chegamos até Marwen, que é uma rainha que está num estado muito débil, muito velha. E ela diz-nos então que temos de chegar à Cicatriz de Morgoth, que é um local em homenagem a Morgoth. Encontrar a ferramenta élfica e encontrar o anão. Ela então ajuda o Celebrimbor a encontrar mais uma relíquia, que neste caso é um martelo de Mithril, que terá sido oferecido pelo próprio Sauron a Celebrimbor. E lá está, como eu disse, Celebrimbor já se vai lembrando de quem é e do que é que ele fez. O anão a que Marwen se refere é Thorvin, o anão que também habita em Mordor. Até o próprio Talion questiona o que é que ele está ali a fazer, está muito longe de casa. E Celebrimbor responde, not all those who wonder are lost. É também engraçado porque ao longo do jogo temos diversas frases dos filmes e dos livros. São como pequenos easter eggs. No entanto, Thorvin diz uma coisa muito engraçada que é o seguinte. Ele diz que ele e o seu antigo companheiro, o seu antigo amigo, uma vez caçaram uma criatura, que é um Grauk, que é uma criatura inventada no jogo. Eles uma vez caçaram uma criatura dessas desde o Monte Dolmeth até Nogrot, que são locais em Beleriand. Vamos agora ver aqui o seguinte. Beleriand foi destruída no final da Primeira Era. Nós estamos na Terceira Era. A Segunda Era, que é aquela, é claro que está entre a Primeira Era e a Terceira, teve 3.441 anos. Ou seja, a Segunda Lógica, sendo que estamos no início do Terceiro Milénio, da Terceira Era, final do Segundo Milénio, Thorvin teria de ter pelo menos cerca de 6.000 anos, se não contarmos com uns anos da Primeira Era, começando na Segunda Era. No mínimo, ele teria de ter 6.000 anos, cerca disso. Os anões, anãos, eles vivem cerca de 250 anos. Nem o próprio Durin, o imortal, que viveu cerca de 2.500 anos, viveu 6.000 anos. Como é que um simples anão que está ali a mordor viveu 6.000 anos? Mas lá está, como eu disse, não vamos tentar procurar lógica neste jogo, porque ela não existe. Vamos passar em frente. No fim, quando nos paramos de Thorvin, ele diz que um dia o poderemos ir visitar às Montanhas Azuis, que de facto é ali que ele habita, que é ali que é a sua casa. Voltando a Marwen, a rainha dos homens da região de Nurn, ela tem um objetivo para Calemribor. Eu não referi, mas ela sabe que Calemribor está dentro de Talion. Que é manipular Urucs para ter um exército seu. Nós já sabemos que Calemribor consegue ler a mente dos Urucs e afinal ele consegue manipular orcs, colocá-los do seu lado. O problema com a Marwen é que ela está muito velha, está muito débil e a sua filha diz que ela está assim desde que voltou de uma das suas viagens. E por fim descobrimos que é Saruman que está a interferir dentro do corpo de Marwen, como tivemos aquilo que aconteceu a Theoden. No entanto, aqui não temos o Gandalf para nos ajudar, para expulsar Saruman de dentro de Marwen. No entanto, ela tem o cajado e simplesmente Talion destrói o cajado e ela fica salva. Saruman aqui utilizou Marwen para estar mais próximo de Sauron e agora sabendo do que se estava a passar entre Talion e Calemribor, iria utilizar o poder que Calemribor tem de manipular orcs para criar um exército. Estaria a utilizá-los como peões. No entanto, Calemribor irá utilizar essa manipulação que ele tem, esse poder que ele tem a seu favor e começa então a recortar orcs para o seu próprio exército. Aqui temos mais uma visão, que foi através de uma tiara de Calemribor que foi encontrada pelos guerreiros de Marwen. A torre de Sauron, de Tower of Sauron, volta a entrar em jogo e rapta Lithariel para tentar chamar a atenção de Talion, mas este consegue salvá-la. Calemribor está sempre um pouco reticente em relação a ajudar este povo dos homens porque pensa que isso o está a desviar da sua missão principal, mas Talion tem sempre uma certa empatia pelos homens e há ali um clima entre Lithariel e o próprio Talion. Agora vamos aqui tentar ver o significado dos nomes de Lithariel, Marwen, Torvin e de Irgon. Vamos falar primeiro de Irgon, pois foi o primeiro personagem deste aqui que encontramos. Aqui em Sindarin, pela lógica, Irgon poderá ser senhor da pedra, mas também pode ser uma tentativa um pouco forçada. Temos Ir, que será senhor, mestre, e depois temos em Old Sindarin, em Velho Sindarin, que Gond é pedra, rocha. Mas lá está, pode ser um pouco forçado, mas foi a explicação que encontramos aqui para Irgon, que será senhor da pedra ou então pedra-mestra. Vamos passar para Lithariel. Lithariel poderá significar algo como filha das cinzas, dama das cinzas. Lith será pó, poeira, areia, cinza, algo assim desse género. E Ar, entre os significados que temos, também pode ser alto, nobre, real. E L será uma terminação feminina, que poderá também ser menina, filha, donzela. Então, juntando todos estes termos, poderá ser de facto filha das cinzas, dama das cinzas. E até que acaba por ter algum sentido, porque mesmo ela vivendo em Nurne, que é uma região muito mais bonita em Mordor, ela mora em Mordor, que será um lugar sempre um pouco inóspito. Depois temos Marwen, a sua mãe, que poderá ser senhora da casa, dona do lar, matriarca, patroa. E aqui já tem mais a ver com o nome, com a personagem, não é? Uma vez que ela é uma rainha dos homens. Mar poderá ser morada, casa, lar, família. E o N, lá está, é um sufixo para personagens femininas e também alguns substantivos. Por isso, teremos aqui uma matriarca, uma senhora da casa. Depois temos Thorvin, que é o anão. E aqui temos uma adaptação um pouco forçada de palavras em nórdica antigos. Temos Tior, que será uma forma poética para espada, lança. E depois temos Vinn, que poderá ser amigo ou líder. Então, Thorvin seria algo como amigo da espada, da lâmina, lâmina do chefe, aqui... Lá está, fomos tentar procurar uma lógica ao nórdica antigo e foi o melhor que conseguimos. De todos os nomes que encontramos no jogo, parece que aqueles que fazem mais sentido é Marwen e a sua filha, Lithariel, senhora da casa, matriarca, dona do lar e filha das cinzas, donzela das cinzas e dama das cinzas. Todos os outros. Parece não haver muito lógica por trás dos seus nomes. Parece ser uma questão mais de... Ah, este nome é bonito, vamos usar, fica bem. Voltaremos a encontrar com Thorvin para termos acesso, então, a mais uma relíquia, que neste caso é um cinzel, que ela em memória utilizava nos seus trabalhos e assim fica completa aquela profecia que Marwen tinha dito, que era, vai até à cicatriz de Morgoth, encontra a ferramenta élfica, que já tinha sido outra, que era o martelo, e agora, através do anão, tivemos acesso a mais uma relíquia. Então, nós já temos, finalmente, o nosso exército de Uruks, que Calamemur manipulou. Os Uruks têm sempre um olhar assim azulado, porque a cor de Calamemur no jogo é sempre assim um tom azulado. O seu espírito é azulado. Quando ele lê a mente dos Uruks, eles ficam com um olhar azulado e quando estão manipulados por ele, também. Temos uma batalha e iremos cruzar-nos, então, novamente, com o segundo boss. The Tower of Sauron. A Torre de Sauron. E aqui temos um plot twist. Temos uma revelação. A Torre de Sauron, ela diz que a Calebrebor não está preso dentro do nosso corpo, que ele pode sair a qualquer altura e que está apenas a utilizar Talion para conseguir estar vivo, para ter um corpo onde se manifestar. Talion, é claro, fica magoado, mas eles derrotam este boss, derrotam o inimigo. Antes disso, o The Tower of Sauron diz a Calebrebor que Sauron o perdoou e que ele pode voltar ao seu mestre. Talion, lá está, como eu disse, está magoado porque Calebrebor o enganou, mas Calebrebor diz que esta foi a forma que ele teve de utilizar o seu corpo de conseguir vingança, de conseguir lutar contra o mal. Talion aceita e diz que falta um boss, falta o principal, que é o The Black Hand of Sauron. Vamos, então, a caminho do Portão Negro, que foi onde tudo começou. Onde o jogo começou, vamos com o nosso exército de Uruks e temos mais uma batalha. E aqui, por fim, o Monte da Perdição, Orodrin entra finalmente em erupção, em chamas, o vulcão explode. E aqui sim, já temos Mordor cheia de cinzas, de fumo, temos Mordor que está finalmente feia. É o momento de nos cruzarmos com The Black Hand of Sauron e este mostra a Calebrebor a visão final, que foi a sua morte. E agora que já temos as visões todas reunidas, iremos comparar a história de Calebrebor que temos no legendário e com aquela que temos aqui no jogo. Então, no original, no ano 1200 da Segunda Era, Anathar, Sauron disfarçado, foi até Eriador, primeiro foi a Lindon, para tentar seduzir os elfos com presentes. Em Lindon, eles não aceitaram, mandaram-no embora, mas foi em Eregion que Sauron conseguiu, então, enganar os elfos. Ele ensinou muito do seu saber aos joalheiros, é claro, Calebrebor incluído. E cerca do ano 1500 da Segunda Era, em Eregion, temos o apogeu do conhecimento, do saber dos elfos joalheiros. Em 1590, temos a forja dos três anéis élficos, sem a interferência de Sauron. E em 1600, Sauron forja um anel às escondidas. No entanto, os elfos apercebem-se de um anel e escondem os três anéis élficos de Sauron. Em 1693, começa a guerra entre Sauron e os elfos. E em 1697, Sauron mata Calebrebor. Antes, torturou-o para tentar saber mais informações sobre os anéis élficos. Calebrebor não disse nada. E temos por fim a sua morte. Sauron empala-o, como se fosse um estandarte de guerra, o seu corpo nu, cheio de flechas. E temos por fim o fim da guerra. Eregion é destruída. No jogo, temos Calebrebor, que é um senhor élfico com a mulher e a sua filha. Anathar chega com um presente e o presente que ele oferece a Calebrebor é um martelo feito de mithril, um martelo de joalheiro. Eles fazem uma aliança e começam a forja dos anéis. Até aí tudo bem. Sauron, em Mordor, constrói então um anel em segredo. Os elfos apercebem-se e volta a Eregion todo armado e com um brilho na mão. Um brilho no dedo. Ele luta com Calebrebor, vence a luta e leva o Calebrebor para Mordor. Lá, no Monte da Perdição, nas Fendas da Perdição, aparece o Sauron bonito de novo e começa a dizer os versos do anel. Aqui temos que Calebrebor ajuda a finalizar um anel em Mordor. Ele ajuda a aperfeiçoá-lo. Ao fazer isto, o anel fica também com uma luz azul. Os versos do anel no anel, em vez de estarem dourados, estão azuis. Lá está que é a cor do Calebrebor no jogo. E Calebrebor traz Sauron, coloca o anel no dedo e desaparece. E aqui temos uma grande batalha entre Calebrebor e Sauron. Porque aqui temos Calebrebor com um exército de Urugos. Foi através do poder do anel que ele adquiriu esta capacidade de manipular e de leramento dos Urugos. Então temos uma batalha de Urugos. De um lado temos Sauron e de um lado temos Calebrebor. No entanto, quando estes finalmente estão em confronto direto, Calebrebor e Sauron, o anel trai Calebrebor para o seu verdadeiro mestre, para o seu verdadeiro criador. E Sauron vence a batalha e captura Calebrebor. Ele leva-o para junto da sua família, para junto da sua mulher e da sua filha. Mata-as à sua frente com o martelo que ofereceu a Calebrebor, o martelo de joalheiro feito de Mithril. Mata-as e depois mata violentamente Calebrebor com o martelo na cara várias vezes. Teve uma morte bastante violenta. Nas duas versões, coitado, teve uma morte violenta. Então, como podem ver, temos aqui uma versão muito diferente daquela que temos no legendário. Temos o Calebrebor, que é levado até Mordor, que ajuda a perfeiçoar e a finalizar o anel. Que trai Sauron. E temos uma grande batalha, não em Eregion, mas sim em Mordor, com dois exércitos de Húruks. O de Calebrebor e o de Sauron. Temos então a luta final com o de Black Hand of Sauron. E, a meio da luta, o de Black Hand sacrifica-se, faz exatamente o mesmo a si, que fez à família de Thalion e a Thalion, que é cortar a garganta. O espírito de Calebrebor começa a sair de Thalion, Thalion começa a perder as suas forças, e começa a ir para dentro do de Black Hand, e Sauron manifesta-se no corpo do de Black Hand. No entanto, Thalion consegue vencer, consegue derrotar o de Black Hand, o espírito de Calebrebor volta para ele, e por fim vencemos, derrotando assim o de Black Hand. E Sauron voltou lá para a sua torre. Depois disso, temos o fim do jogo. E, então, Calebrebor diz, uma vez que derrotaram os três bossos, vingaram a família, Calebrebor sabe quem é, ele diz que está na altura de voltar a descansar, e que irá então libertar-se do corpo de Thalion. Mas Thalion diz o seguinte a Calebrebor, como é que tu consegues viver em paz, sabendo que o mal não foi totalmente destruído? E com isso ele consegue convencer a Calebrebor a ficar junto dele. O jogo acaba com eles a olharem na direção do Monte da Perdição, e a dizerem, the time has come, for a new ring. Chegou o tempo de um novo anel. E acaba assim. Pronto. O resto, iremos ter aqui, no Shadow of War. Gostaram da história? É muito canónica, não é? Não. Nada. É o que é. Quero então só fazer aqui algumas observações antes de terminar. No jogo, já como pudemos ver, sabemos que se passa entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis, mas eles não quiseram saber nada de linhas temporais, e de ser o mais correto possível, o mais canónico possível. Não, eles simplesmente fizeram aquilo que quiseram com o que tinham. Depois há uma coisa que eu acho muito engraçada aqui. Se Calebrebor estava morto, ele estava nos salões de mandos, em Valinor. Como é que os três Black Captains vão buscar o corpo de Calebrebor assim, sem mais nem menos? Ah, comandos, empresta lá aí o corpo de Calebrebor, só 5 minutos, porque é para ajudarmos aqui o Sauron a voltar a ser poderoso. Tipo, não. Como nos podemos aperceber, o objetivo de Sauron era trazer de volta Calebrebor para o ajudar a ser poderoso de novo. Uma coisa que eu não acho assim que seja muito coerente é Mordor não ser aquele lugar tão infernal como nós conhecemos. E é Mordor que toda a gente habita. É os rangers no Portão Negro, é os proscritos, é o anão, é o pessoal ali na região de Nurnan, que tem ali um reino. Mas a ideia que o jogo dá a entender é que Mordor não era aquela região tão perigosa assim até ao final do jogo. Depois temos também os artefactos espalhados de Calebrebor por Mordor, que parece um pouco como assim eles foram lá parar, mas é uma mecânica de jogo, não é? Ir-nos encontrando objetos que nos ajudam a avançar na história. E também pode fazer um pouco sentido, porque Sauron pode ter recolhido os objetos de Calebrebor, ter ficado com eles, e quem sabe se Gollum sentiu uma ligação entre os objetos e depois andou com eles por aí por Mordor e espalhou-los. Mas lá está, é uma questão de ser uma mecânica do jogo. No jogo também temos várias criaturas que são inventadas, temos os Graugs, os Ghouls, os Karagorgs, mas tudo isto são criaturas que ajudam a dar diversidade ao jogo, também não há qualquer problema. Temos também várias ervas e plantas que vamos encontrando por Mordor, que nos ajudam a recuperar a nossa vida. Muitas destas plantas são então plantas baseadas no legendário. Temos o Pipeweed, a erva de fumo, temos o Heartbread, que é aquela raiz, que é uma espécie de tubérculo, que por dentro parece pão quando cozida. Temos também Nifredil, Athelas, temos estas plantas, lá está, que têm o seu objetivo no jogo, que é dar-nos vida. Uma coisa que eu gostei bastante neste jogo foi a banda sonora. Eu acho a banda sonora do jogo muito boa, acho a banda sonora muito pesada, porque o jogo tem uma história pesada, não é? É trágica. Então achei a banda sonora muito adequada. Por fim, para terminar, já verificámos que ligação com o legendário. O jogo tem zero, temos apenas os personagens, que são Sauron, que é Lemribor, o Gollum, Mordor, e a questão dos anéis de poder e um anel. De resto, lá está, é tudo invenção, mas eu não quero de todo ofender aquelas pessoas que gostam do jogo, que realmente se divertiram a jogar, porque o jogo até prende. O facto também prendeu-me porque eu quis saber até onde é que eles iam, até ver o que é que eles iam inventar. Portanto, o que eu acho que é mais importante é, se o jogo foi uma porta de entrada para novos leitores de Tolkien, se novas pessoas tiveram curiosidade em saber mais sobre Tolkien depois de jogarem, para mim, isso é ótimo. E no fim de contas, é isso que interessa, porque não vale a pena estarmos aqui a ficar ofendidos com jogos, e boicote e vamos acabar com o jogo, não. Basta olharmos para o jogo como se fosse uma fanfic. É tudo invenção, mas temos aquelas invenções que respeitam o legendário e que vão de acordo com aquilo que Tolkien escreveu e depois temos esta confusão que não faz qualquer sentido. Mas lá está, é lidar, aceitar e respeitar quem gosta e respeitar quem não gosta. E realmente o jogo teve uma recepção muito boa em relação ao seu sistema de jogo, por alguma razão ele foi nomeado a jogo do ano, por isso, ele também teve críticas lá está em relação à sua história, porque é uma confusão. Mas lá está, pessoal, digam aí nos comentários se vocês gostaram da história, se realmente acharam que foi um jogo divertido, se não gostaram, se acham que é um de respeito e que estas coisas não deviam acontecer. Por mim, lá está, o mais importante é o jogo trouxe pessoas para o mundo do Tolkien, para os livros, ótimo, é isso que eu mais aprecio, por isso, joguem se gostarem. E é isso, pessoal, ficam-nos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Foi longo, eu sei, mas queremos então fazer este apanhado da história do Shadow of Mordor. Como já sabem, como eu disse, iremos fazer um próximo vídeo na próxima quarta-feira, onde iremos abordar as mecânicas do jogo, onde iremos falar sobre o gameplay. Por isso, não percam e fiquem aí desse lado, à espera da parte 2. Por isso, pessoal, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Deixem like se ainda não fizeram, comentem aqui em baixo o que acharam. o que acharam, se gostaram do jogo, se não gostaram. Subscrevam o canal, não se esqueçam, sigam-nos também pelas nossas redes sociais, sigam também o nosso site, e também nos podem ajudar, é claro, através da amazon.com.br, onde podem comprar artigos, livros de Tolkien, ou subscrever a Amazon Prime Video, através dos nossos links. Se não tivermos um link para o produto que vocês querem, podem entrar na home do TT da Amazon, e através dessa página, vocês pesquisam o artigo que querem comprar, e ele já vem associado ao link do TT. Também nos podem ajudar, através do Submarino, comprando livros, ou outros artigos relacionados com Tolkien, outros livros de fantasia, através da página do Tolkien Talk. Também nos podem ajudar, sendo membros aqui do canal, temos vários conteúdos exclusivos para membros. Também se podem tornar padrinhos, ou madrinhas aqui do canal, ajudar com a nossa chave Pix, ou através do PicPay, com qualquer quantia monetária, e sem qualquer compromisso, e ainda se podem tornar legendários, ajudando-nos com as legendas, para os nossos vídeos aqui do canal. Por hoje, ficamos por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemos no próximo, e um grande beijinho! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.